Além da fortuna que Gugu deixou para os filhos, Gugu tinha um seguro de vida avaliado em mais de 15 milhões de reais. E agora a seguradora não irá entregar o dinheiro de mãos beijadas, a família de Gugu terá que provar que ele morreu de acidente se quiser receber o dinheiro. O seguro já solicitou uma investigação rigorosa da morte, como foi um acidente peritos irão à mansão de Gugu para ver como tudo aconteceu. E só após todas as investigações e provas a família irá receber o dinheiro. Obrigada por assistir, se inscreva no canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.